Cinco funcionários da companhia de habitação Coab em Santa Catarina pediram aposentadoria. Eles compareceram ao Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de construção de Florianópolis, assinaram um termo de extinção do contrato de trabalho para ter direito à aposentadoria. Mas a intenção dos empregados era apenas de receber os proventos do benefício e continuar trabalhando normalmente. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que o funcionário pode receber os valores da aposentadoria e permanecer na atividade com o salário devido. Mas a empresa disse que, neste caso, o benefício da aposentadoria seria suspenso. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, decidiu pela reintegração dos funcionários ao emprego. A Coab ainda foi condenada ao pagamento dos salários e vantagens que deixaram de ser repassados desde a dispensa dos empregados até o momento da reintegração.